Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, num simulador de levantamento. Marcelo, não vou te levantar, não. Nem tem como, tá? Porque você tá magricela, Eduarda, tá parecendo palido. Eu tô cabeçuda. Cabeçuda e magricela. Eduarda, a única coisa que a gente consegue levantar até o momento é um lápis, Eduarda, eu não tenho vergonha disso, tá, gente? Eduarda, vambora no movimentinho. Eita, levantar, levantar o lápis. Eduarda, tá levantando bem, filho. Nossa, eu te bati sem querer ali, Eduarda. Eduarda, mas eu não consigo machucar nenhuma formiga, Eduarda. Eduarda, olha o meu tamanho e a grossura da minha perna, não é nada. Mas eu tô crescendo. Tá crescendo? Gente, pode ser um pouco, mas eu tô sentindo crescimento, tá bom? Minha mãe falava, Eduarda, que era pra eu comer fermento, pra ficar grande. Meu Deus. Nunca adiantou, porque eu sou pequena até hoje. Eduarda, ó, aqui em cima a gente tá com 25 de força. Agora 27 e vamos chegar a 30. Vamos chegar a 30. E com 30 a gente pode trocar isso pra alguma coisa, né, Eduarda? A gente pode fazer o upgrade. Aonde? Não sei, eu cliquei em upgrade aqui. Ah, a gente pode comprar os pesos, Eduarda. Ah, uma vara agora, olha que legal. Agora é uma vara, precisa de 15 de dinheiro, mas eu tenho zero. Como é que consegue dinheiro? Eduarda, eu acho que a gente consegue vender a nossa força. Como a gente tem 30 de força, a gente pode vender ela. Aqui, ó, esse cara gigante, ele tá em cima do negócio aqui, ó. Nossa, entendi. Mô, dá licença. Vendi, Eduarda, agora eu tenho 30 de dinheiro. Agora, já que eu tenho 30, eu posso comprar um peso novo. Que é a nossa vara de madeira, Eduarda. Verdade. A gente tá muito fraco, Eduarda. Nosso peso mais pesado é uma varinha de madeira, é um graveto. Me churucas. Eduarda, vamos olhar logo, porque a gente tá perdendo tempo. Fih, só no passinho da mãozinha, né, Eduarda? Ei, ei, ei. Eu te bati, desculpa, Eduarda. O lápis, Eduarda, dava um de força. Agora a gente tá ganhando dois com graveto. Ó, evolução, gente. Aí, ó, pronto. Deixa eu vender, sei nem o que é céu, mas tô vendendo céu aqui, gente. Agora, vamos comprar. Cadê o... Moço, isso tá grande, hein, moço. Marcelo, agora é um mouse. É um mouse, Eduarda. De computador, o ratinho. Ai, que legal. Tô indo aí, Eduarda, calma aí. Aqui, ó, pronto, achei. Porque tem um cara gigante, que ele tá atrapalhando tudo. Eu vim pra trás dele aqui, não sei nem onde eu tô, Marcelo. Eduarda, comprei. Comprei o mouse, eu não tenho medo. Gente, eu quero ficar igual aquele cara ali, ó. Mas vai demorar cinco anos. Gente, mas ele tá muito grande. Então, leva... Nosso mouse é maiorzinho, gente, já dá três de força. Ó, boa, Marcelo, boa. Agora, Eduarda, eu tô achando que a gente tá upando muito pouco de força. Será que a gente pode aumentar a nossa força? Eu também não sei, Marcelo. O que a gente pode aumentar, não? Eu acho que é na genética, Eduarda. A gente é uma criança ainda. A gente tem que mudar pra adulto. Ah, mas a gente é burra, hein? Vendi. Agora eu tenho 30 de dinheiro. Eu vou comprar a nossa genética aqui pra uma genética de adulto. Onde é que muda a genética? É lá na loja, Eduarda. Em vez de peso, tu clica em genética. Pronto, gente, mudei a genética. Agora, em vez de 30, eu posso upar 100. Pronto, Marcelo, comprei tudo, viu? Vamos, Eduarda. Ó, vamos no passinho aqui com o mouse. Agora a gente tem 100, né? Então vamos upar aqui, gente. É, tô te batendo, Eduarda. Perdão, eu esqueço. Eduarda, estou vendo evolução, tá? Aonde? Que evolução? Oxi, ó aqui, Eduarda. A gente não tá mais graveto. Ah, é verdade. Eduarda, isso é uma evolução. É porque a gente tava podre. Agora estamos até belar o seguinte. Podre não, né, Marcelo? Esquisitoide. Pronto, Eduarda. Deixa eu vender. Vendi, perfeito. Eu posso comprar agora, deixa eu ver, uma água. Pô, mas aí... Uma água é importante, mas tem uma água, né? Mas aí, água é pra beber, eu quero malhar. Deixa eu ver se essa água é pesada. Nunca vi uma água ser tão pesada. Nossa, é de dois litros, Eduarda, água. Vambora, gente. Vamos ficar forte. Quero ficar igual aquele colega ali que tá sem camisa. Tem um cara, Eduarda, que ele tá malhando com um pedaço de asfalto aqui. Que isso, gente? É muita coisa. Eu precisava disso. A gente era só malhar no simples. Pronto, malhei. Pronto, vendi. Perdi toda a minha musculatura. Agora, deixa eu ver qual o peso que eu posso comprar. Nossa, uma bola de futebol, Eduarda. A próxima, só que ela é... Não, não. Eu quero comprar mais uma genética agora de burro. Que isso? Meu Deus. De adulto eu fui pra burro. Agora é burro, Marcelo. Essa genética aqui, eu comprei duas genéticas, tu nem aí. Agora eu posso roubar 1k de força, Eduarda. Isso aí, vamos malhar, Eduarda. Vambora no passinho da malhação. Quero saber de nada. Malha tudo, Marcelo. Malhar é tudo. Malha tudo. Eduarda, e ó, quando a gente fica forte, a gente tem umas novas peculiaridades. Eduarda, ó, a gente pode bater. Volte o bate agora. A gente pode pisar. Quebrei o chão. Eita. Quebrei o chão. A culpa não foi minha não, tá, gente? Marcelo, tá fortão. Quê? Tu já tá com a bola de futebol? Eu tô, ué. Marcelo, você não tá malhando direito? Meu Deus do céu. Gente, a Eduarda sempre me vence em tudo. Porque eu sou melhor que você em tudo. Eduarda, então tá bom. Deixa eu comprar aqui a minha bola de futebol. Comprei, depois é uma garrafa e fiz, deixa eu ver quanto que dá. Nossa, sete. Gostei da bola. Gostei da bola de futebol. Eu acho que ela vai me dar sorte, Eduarda. Marcelo, meu tamanho. Eduarda, você tá grande, hein? Tô monstrona. Eduarda, eu tava vindo aqui em vender e olha o tamanho do cara. E olha o peso que ele tá levantando. Que isso, gente? Gente, minha voz até falhou. Moço, você tem certeza que tá aguentando isso? Eu tô... Menino, não faz isso, não. Eduarda, eu tô quase morrendo aqui, ó, levantando a bola de futebol. O cara tá levantando a pirâmide do Egito. Meu Deus do céu. Garrafinha de vidro. Eduarda, deixa eu comprar mais peso aqui, ó. Vou comprar essa garrafa. E já posso comprar, gente, o livro didático. Não posso, não, porque eu não tenho dinheiro. Quem falou que eu falo? É, Marcelo, é caro mesmo. Agora, Eduarda, a garrafa dá dez de poder. A gente começou com o lápis, lembra? Eu tô batendo essa menina aqui, nada pra fazer. Vem, toma. Você não bate com ninguém. Ela matou eu e você, Eduarda, junto? Matou, matou. É melhor a gente não ter briga com ninguém, né, Marcelo? Vai. Eduarda, para tudo. Eu estou com mil de força e eu já posso vender, Eduarda. Que isso, Marcelo, você tá muito forte. Eduarda, lembra que no começo a gente tava magrinho e cabeçudo? Agora a gente tá com a cabeça pequena e forte. É verdade, Marcelo. Será que a gente vai conseguir ficar grandão daquele jeito ali? Nossa, mas é aquela mulher vaca ali, Eduarda. Não sei nem como que ela tá informando aquilo ali. Ah, Eduarda, a gente tem que ocupar também a nossa genética. Lembra? Ó, deixa eu vender lá. Vendi. Eu tô com 1.300 de dinheiro aqui, gente. Eu tô com 1.400. Vamos entrar aqui pra comprar alguma coisa? E agora, gente, eu vou comprar um novo peso, que é o livro didático, que ele parece ser bom, tá bom? Eu comprei o balde. Boa, Eduarda. Ó, vou comprar a genética também aqui, ó, fi. Comprei a genética de crocodilo. Não sei se isso é certo. Vou comprar a de zebra também. E pronto, acabou o dinheiro agora. Não tem nem mais o que eu possa fazer, tá, gente? Então vamos aqui só na exercitação. Não sei nem se essa palavra existe. Estou levantando livro de matemática, Eduarda, porque essas contas estão pesadas. Nossa, a genética que eu comprei, gente, antes era 1.000. Agora é 5.000 que eu posso comprar. Então tá bom, né, Eduarda? Não, tá tudo ótimo, Marcelo. A gente vai ficar grandão. Que isso? Que isso, gente? Uma montanha aqui no meio do... É a pirâmide do Egito. Gente, o cara tá carregando a pirâmide do Egito. Mas você não pode, não? Será que o Egito gostou disso? Com certeza não, né, Eduarda? Com certeza não, Marcelo. Eduarda, ó, eu tô com 5.000 de dinheiro aqui em cima, né? E eu vou fazer algumas comprinhas aqui, Eduarda. Eu acho que eu já posso comprar um novo piso, que é o balde. Já posso até comprar o seguinte, que é uma madeira, gente. Compre o violão? Não compro porque eu não tenho dinheiro. Vamos ver a genética aqui, ó. Posso comprar essa genética de tigre. Eu comprei a de girafa. Ah, eu saí da girafa agora, Eduarda, é boa. Só que o de tigre dá o dobro, 10.000. Deixa eu ver esse pedaço de... Nossa, o pedaço de madeira aqui. Não, Marcelo, a girafa é melhor que tigre. Não é não, Eduarda. Marcelo, eu tô com 35.000 de genética. Oxe, como, Eduarda? Porque a minha é de girafa. Mas deixa eu voltar dentro da girafa. Você não tá confundindo com zebra, não, né, Marcelo? Tô. Meu Deus. Pra mim, girafa e zebra eram o mesmo animal. Meu Deus. Marcelo... Vamos embora ficar mais... Esse cara bateu na gente. O que é isso? Bate nele. Bate nele. Toma. Ela vai bater na minha namorada? Na namorada o quê, Marcelo? Na minha amiga, então. Marcelo, você conhece a história da zebra que virou girafa? Não. Então, era o seguinte. A zebra tava com fome. Aí ela comeu todo o mato do chão. Que horror, gente. Só que ela continuou com fome. Sabe o quê que aconteceu? O quê que aconteceu, Eduarda? Ela foi esticando o pescoço, esticando o pescoço, esticando o pescoço pra tentar alcançar as árvores. Pera, para tudo que o cara tá montado na capivara aqui, gente. Gente, o que é isso, gente? Ô, moço da capivara, ele tá matando todo mundo. Nossa, o cara pisou nele. Nossa. Nossa, Eduarda, o cara pisou em mim como se fosse uma baratinha. Também. Então, Eduarda, quer dizer que a girafa veio da zebra? Não, exatamente. Mas é a história que minha avó me contava quando eu era criança. Ah, lá vem o cara da capivara. Ele, ele, ele... Você tem a capivara, mas eu não tenho medo de você. Vem cá, cara da capivara. Eu quero ver se você é bom de verdade. Vem cá, ô capivaril. Ele tá andando de ré, Eduarda. Marcelo, você tá perturbando o cara da capivara. Tô não, ele que tá me batendo. Toma. Eu, hein. Eu vou ficar monstrona. Eduarda, eu também tô monstrão, Fih, te falar. Mas o cara ainda continua levantando uma pirâmide do Egito ali. Tudo bem, né? Marcelo, é que ele pode, né? A gente não. Eduarda, enquanto a gente tá aqui com um pedaço de graveta um pouquinho maior... Tá bom, né, Eduarda? Pelo menos a gente tá malhando. Vamos embora. Pelo menos a gente tá conseguindo aqui alguma coisa. Já estou com 5 mil aqui de força, Eduarda. Eu acho que eu já posso vender... Que isso, Eduarda? Você tá levantando um violão, Eduarda? Sim, Marcelo. Eu vou ter que ficar forte. Eduarda, mas violão é pra tocar, garota. Então não é pra malhar com violão, não. Mas ele é pesado, eu vou usar ele mesmo. Ó, gente. Tem um cara lá batendo em todo mundo. E é lá que eu tenho que ir, porque eu preciso vender a minha força, né, Eduarda? Vai vender tudo, Fih. Eu vou vender. Tô chegando ali na galera da pirâmide maluca. Porque eu preciso vender aqui 5 mil já de força. Aquele cara só não pode me ver, porque ele vai me perturbar, gente. Perturbar mesmo esse pessoal. Tem um cara carregando um violão aqui, igual a Eduarda. Deixa eu ver aqui, ó. Que eu posso comprar o violão. Eu posso comprar o violão. Vou comprar o que eu quero malhar com o violão. O próximo é uma cadeira gamer que a gente vai malhar, Eduarda. Exatamente. Eu tô tentando conseguir dinheiro pra essa cadeira. Ó, eu consegui uma genética aqui no Natal de... Não sei que bicho é esse. Acho que ele voa. E agora eu tenho 25 mil, mas eu nunca cheguei a 25 mil, Eduarda. Eu tenho 35 mil. Ó, cara, o cara vai te matar aí, Eduarda. Sai, sai de perto. Sai daqui, moço. Ele vai matar, não? Vai, não? Nossa, mas ele tá muito forte. Esse cara é chato. Fica matando os outros, não pode nem malhar. É, né? É povo chato. Mas, Eduarda, nada disso importa, porque agora eu tenho um violão na mão e eu não tenho medo de malhar, tá bom, galera? Vambora, vamos ficar forte e eu quero comprar a cadeira gamer. Aham. Gente, essa cadeira aqui, ela é pesada, tá? Ela pode não parecer pesada, mas o negócio aqui... Gente! Gente! Esse violão aqui, não sei tocar, mas sei malhar pelo menos. Não, não. Malhar tem que saber. Já é um avanço, Eduarda. Já é um avanço. Eu tô vendo a hora, Eduarda, que a gente vai conseguir até carregar um carro de tão forte que a gente vai estar. Sério? Eduarda, o cara tá carregando a pirâmide do Egito. Tu acha que um carro é difícil? Adivinha. O quê? Comprei a cadeira. Comprei a cadeira gamer? Comprei a cadeira gamer. Cadê você, garoto? Eu tô perdido aqui. Tô aqui. Olha aqui a cadeira na minha mão. Gente, para tudo. A cadeira é maior que Eduarda. Eduarda, ela é pesada? Ela dá quanto? Ela dá 62 de poder. Caramba, tá bom. O meu dá 44. É quase o dobro, então, Eduarda. Quase o dobro não, Marcelo. O dobro é 80. Por isso que eu falei que é quase. Vambora. Vamos olhando, Eduarda. Eduarda, vou te dar uma violãozada na cara aí. Vou te dar uma cadeira, tá? Eu acho que eu já tenho dinheiro pra comprar a cadeira gamer, gente. Será? Tô sentindo isso aqui, ó. Cadeira. Comprei. Comprei, Eduarda. Boa. Eu tenho uma cadeira. Vamos levantar essa cadeira aqui, porque ela dá 62 de força. Isso é muito bom pra gente. Eduarda, socorro. Socorro, Eduarda. O que foi? O cara da capivara tá aqui, eu vou pisar nele. Pisei. Nossa, ele me matou com um soco. Sério? Que capivarinha salafrário. Não sei nem o que significa salafrário. Cadê esse cara, gente? Marcelo, você tem que tomar cuidado com ele, Marcelo. Esse cara da capivara não tem paz, não. Não tem vida, não. Marcelo, o carrinho. Adivinha quanto que é? Quanto que é o carrinho, Eduarda? 8 mil. Dá pra contar no dedo 8 mil? Tem que tentar, né? Meu Deus do céu, não faz nada. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo aqui de levantamento de peso, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos, né, Eduarda? Exatamente. Gente, passa no canal da Eduarda pra você assistir mais vídeos de Roblox. E pra não ficar careta. É mesmo. Ó, diz a lenda que se você não passar no canal da Eduarda agora e se inscrever, você vai ficar careta. E ó, se você quiser continuar assistindo o vídeo de Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela, gente. É só clicar e assistir, tá bom? Aperta com o dedo aí e vambora. Tchau, Eduarda. Fui. Tchau. Uhul. Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram, dê, dê, deixa o like.